Tá, mas abre aí. Momentos de tensão agora, vamos abrir a caixa, vamos ver. Música de suspense e produção. Será que tá abrindo certo? Parece que a gente tem produção. Ai, vamo lá. Vocês vão ter em primeira mão, hein? Deixa eu colocar pra vocês aí. Nem a gente viu. Ai, gente, vamo lá. E aí, gente? Fala, gente maravilhosa! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Mendonça. E aqui é o Lucas Gama. E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, um vídeo especial. Por que, Lucas Gama? O que será? O que será? O que será que recebemos aqui, hein? Nós fizemos, principalmente o Lucas. Não! Fizemos parte do elenco do anime Blue Lock. Onde eu fiz o maravilhoso Chigiri? Eu sou Ryoma Chigiri. Se eu vencer, vocês vão calar a boca. O Chigiri é um ser bem problemático. Porque ele é muito ganancioso. O Chigiri teve vários problemas no passado que impossibilitaram ele de jogar bola. Ele fraturou o joelho. Ele ficou com vários traumas psicológicos. E tá tentando sobreviver. Tá tentando ganhar esse melhor artilheiro do mundo. Se ele tivesse ficado em casa jogando videogame, nada disso teria acontecido. Mas também ele não seria, né? Um dos melhores artilheiros aí do Blue Lock. Nós estamos no Blue Lock. Quem vai ser o melhor do mundo aqui sou eu. Falando em Blue Lock, gente, olha só. A Crenshaw acabou de enviar pra gente essas duas caixas enormes. A gente não faz ideia do que elas são. Mas a gente vai abrir aqui e vamos nos emocionar junto com vocês. Espero que seja uma coisa legal. Cara, gravar Blue Lock foi um prazer muito grande. Espera aí. Isso aqui é pro Lucas. Então é bom servir, vai. Foi um prazer muito grande. Foi um presente pela ação de Vera Cruz. Com a direção do Mateuzinho. Oi, meu nome é Mateus Quedriano e eu errei meu próprio nome. E, cara, eu fiquei triste porque terminei de gravar tem o quê? Umas duas semanas. Hoje, sábado, saiu o último episódio dublado da primeira temporada. E, cara, já tô com saudade do Tigiri. Quero muito um longa. E quero muito voltar a dublar ele. Eu quero mais uma chance. Aí, vai! Olha só, Isagi. Olha, galera. Esse é o Ryoma Tigiri. Mas... Abre! Pera aí, pera aí. Vamos mostrar assim? Aqui também, pra essa câmera aqui. A câmera da festa. A câmera 8. A câmera ali? A câmera cá? A câmera lá? Ele tá feliz, gente. A gente ganhou presente. A gente, né? Todo dia que a gente ganha presente, né? Vamos abrir, vamos abrir? Bora. Pera, pera, para tudo, para. Se você tá gostando do vídeo, curte, compartilha, comenta e fala o que você achou do Tigiri. Você também tem um personagem em Blue Lock, não tem? Eu tenho. Você lembra do nome dele? Vamos procurar aqui. Gente, pra quem não sabe, no Blue Lock, eu faço um personagem muito legal. Que se chama Keisuke. Que valor você tem agora que não pode mais correr e perder o seu talentinho. Tudo se resume a uma questão de ter talento ou não. Não é mesmo? Que é louco. É sua cara, né? O Matheus, quando escolheu, escolheu a dele. Quando eu fui gravar, o Matheus falou assim, gente, eu imaginava exatamente assim. Ele é louco, gente. E zoeiro o tempo inteiro, fica zoando o Tigiri. Mas é um lerdão. Não precisa se preocupar. A gente vai acabar com a sua vida no futebol pra sempre. Então relaxa e fica na tua. Né? Porque alguém faria isso. Eu sou uma senhorita, uma bela senhorita. Hum... Não curti. Desculpa, madame. Tá, mas abre aí. Vamos ver. Atenção agora, vamos abrir a caixa. Vamos ver o que tem. Música de suspense e produção. Será que eu tô abrindo certo? Parece que a gente tem produção. Ai, vamo lá. Vocês vão ter em primeira mão, hein? Deixa eu colocar pra vocês... Nem a gente viu. Ai, gente, vamo lá. Caiu já coisa. Caiu um negócio aqui. Gente, estão prontos pra ver? Ah, que legal! Caramba! Que legal, gente! Olha isso! Que da hora! Gente, olha! Original, real, oficial. Original. Eu tenho, você não tem. Olha o número atrás. Mas o número 11, se eu não me engano, é de Marcos P. Jones. Porque o do Tigiri é o número 4. Onde é porque é um atrás do outro, meu amor? Que amor, porque 24 já era, agora é um atrás do outro. Um conjuntinho da gata, olha aqui. E toda arrupiada. Essa bermuda aqui é um perigo, gente. É verdade. Só digo isso. Tem que usar cueca, viu? Ó, fica a dica, meninas. Que velha safada! Hoje o pessoal da dublagem me chamou pra jogar bola. Se eu soubesse, eu já ia todo já pronto. Uniformizado. Uniformizado. Tem aqui, gente, as meias também. Gente, dá pra fazer o cosplay inteiro. Eu vou todo arrumado. Não sei se tá focando. Ó. O que é isso? Vamos ver. Ah, já vamos levar a bolsinha pra academia. Já vai ser usado pra academia. Olha, eu vi uma bolinha. Bolinha de golfe. Gente! Olha que boné bonito. Adorei. Quando eu tiver com bad hair days, eu vou usar esse boné. Mas olha aí o que eu ganhei aqui. Você sabe que é meu, né? Não, esse aqui é meu. Não, mas você sabe que o mangá vai ficar pra mim, né? Não, não. Eu quero ler isso aqui. Sobre isso. Eu quero ver onde é que o meu personagem aparece. Mas esse é só o primeiro volume. Se você quiser saber tudo o que vai acontecer, assista o anime na Crunchyroll. É. Já vou lá. Ó, gente. Academia. Ai, gente, linda. Olha só. Vou mostrar aqui com detalhes. Vou, inclusive, fazer, ó. Acabou. Vocês são incríveis. É. Muito, muito obrigado. De coração. Gente, eu acho que esse é o vídeo mais hétero que vai ter aqui nesse canal. Porque, assim, a imagem do Lucas do lado de uma camisa de futebol escrito 11 é uma imagem icônica. Olha isso. Dona Crunchyroll, muito, muito obrigado pelos mimos. Eu adorei muito, muito, muito. Amei fazer o tigiri. Adorei dublar ele. E é um privilégio estar aqui mais uma vez fazendo uma produção de vocês. E obrigado a você que está aí assistindo, acompanhando a gente. Olha, gente, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta dos animes ou desenhos ou séries que a gente dubla, deixa aqui nos comentários e fala pra gente qual vídeo você quer que a gente faça sobre qual anime e a gente vai ter o maior prazer em trazer aqui pra vocês. Exatamente. Acho que tava faltando um videozinho, né? Sobre a Blue Rock. Coloquei aqui no canal. Então eu vou correr até essa perna parar de funcionar. Até essa chama se apagar. Confira a primeira temporada completa da série disponível em versões dubladas e legendadas apenas na Crunchyroll. Um beijo pra vocês. Vejam Blue Lock dublado na Crunchyroll. E até a próxima. Até. Beijo, gente. Fiquem bem. Valeu, gente. Uhul. 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 Japão, Japão, Japão. Agora, coisa assim... Ai, adorei o boné. Também achei lindo. Tchau, tchau. Obrigado.